Música Amigos da TV Cidade, olá, tudo bem? Começamos a partir de agora a edição de hoje, primeira edição do programa Cidade Aberta aqui pelo canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha, a nossa TV. E claro, além do canal 14, olha aqui, você baixa o aplicativo da TV Cidade no seu celular, na palma da sua mão, você vai ter a oportunidade de acompanhar a nossa programação ao vivo, 24 horas por dia, é, a TV Cidade faz de tudo para estar sempre junto com você. Então o Cidade Aberta, a nossa programação, você pode conferir ao vivo pelo aplicativo, que é totalmente gratuito. A TV Cidade paga para você sim, mas é gratuito para que você possa estar em contato conosco, enfim, ter mais meios para se conectar e não perder a nossa programação. O Cidade Aberta é o nosso programa de entrevistas aqui no canal 14, sempre tratando dos assuntos do momento, do nosso dia a dia, e os nossos convidados geralmente são representantes dos mais diversos segmentos da nossa comunidade. Hoje aqui na TV Cidade é dia do nosso convidado semanal, o empresário Sinair Gomes da Silva, que mais uma vez marca presença aqui em nossa bancada. Sinair, obrigado por estar conosco, prazer em te receber para mais um programa que tenho a plena certeza será muito frutífero. Bem-vindo. Esperamos que sim. Uma boa noite, obrigado pelo convite. E vamos conversar sobre os diversos temas que vierem para a pauta. Algumas coisas a gente sabe, outras nem tanto, mas vamos tentar passar aos nossos assistentes, que estão assistindo pela telinha, alguma coisa que a gente procura se informar e passar adiante. Com certeza. Até a gente comentava antes de começar o programa, e por isso que com o Sinair é bastante legal nesse sentido, porque tem uma pauta, uma sugestão de pauta, é diferente de pauta, né? E daqui a pouco surge um tema novo e a gente acaba puxando aquele tema. E nós perguntávamos, nos perguntávamos antes de começar o programa, no último ano, de um ano para trás, o que o governo federal fez? O que o governo no Rio Grande do Sul fez? O que a Prefeitura Municipal de Farroupilha fez? Acho que a gente pode escalonar, fatiar, fatiar é o termo da moda, né? Fatiar essa questão. Eu te pergunto, Sinair, do último ano para cá, há um ano atrás, o que o governo federal fez? Quase nada? Eu diria que ele ensaiou alguns... Ele só se defendeu? Não, mas eu diria assim, ele teve, por necessidade até... Algum protagonismo pequeno? Ele precisa, ele precisa mais do que ninguém, mais do que nunca, um presidente que precisa sugerir alguma coisa para a sociedade brasileira. E com 3,5, 4, 5 de aprovação, existe um exército que é contra o governo, o jeito de governar e assim por diante, de Michel Temer. E ele, a sua equipe, propuseram uma reforma da Previdência, que era uma das exigências do Meirelles, para o ajuste fiscal, tanto precisa, o governo estive gastando há um bom tempo, muito mais do que a arrecada. A prova estava que teve que tornar lei o déficit público do ano passado, e esse ano vai ser pior ainda. Então ele propôs essa reforma da Previdência que não sai do discurso, não sai do papel, porque há muito... O Brasil é feito de corporações. Existe muita gente que deveria, que poderia abrir mão em detrimento a outros que precisam muito mais. E dou o exemplo do pessoal do judiciário. O pessoal do judiciário tem auxílio de moradia, morando nas melhores casas próprias, e tem condições de mandar construir outras casas, e ganhou muito bem, obrigado, e merece. Depois a gente não merece. Só que o auxílio de moradia, na minha avaliação, é uma imoralidade. O auxílio paletó, o auxílio, não sei, dos filhos, estarem, tem uma série de auxílios que, somando tudo, em alguns casos, chega a 200 mil reais. Isso é imoral. Num país como o nosso, na situação que nós estamos vivendo hoje, é imoral. Então, ele precisa mexer com isso aí. Mas como você vai mexer na justiça? No esqueleto da justiça? No arcabouço da justiça. Eu estava dizendo para a minha esposa, numa conversa com o Chimarrão e a Rapadura, e a gente puxa qualquer assunto, porque chegando a uma idade, a gente apela para a Rapadura. E não tem muitos assuntos. É diferente de um recém-casado, tem assuntos românticos. A gente chega numa idade, começa a puxar assuntos mais, um pouquinho mais, assim, de preocupação com a idade, com o futuro dos nossos netos, que eu não vi. E eu puxei esse assunto do judiciário, para conversar com ela sobre isso. E assim me chamou a atenção a maneira com que ela recebeu isso, essa conversa sobre o judiciário. Ele é tão necessário, ou o poder, eu te diria, enquanto cidadão, ou mais necessário, que promove a justiça, executa aquilo que a lei prevê, faz com que ela seja cumprida. Mas nós estamos vivendo num momento que tudo passa pela justiça. Tudo, as leis... para mim, eu queria saber qual é o número de pessoas envolvidas, direta e indiretamente, com a justiça brasileira, como um todo. Eu queria saber isso. Do jeito que está indo, daqui a pouco, nós vamos ter que, para cada cidadão brasileiro, vai ter um funcionário público ligado à justiça. porque tudo passa e aí tem uma lei, alguém te chamou de feio, você entra na justiça. É uma... Aí vai para o segundo grau, aí vai para o supremo, e vai para... Uma coisa mínima, às vezes, uma questão que a gente tem que... O que está faltando para o brasileiro, ele se convencer que é pobre, nós estamos em um país pobre, nós somos pobres, e nós temos que nos entender. Nós temos que deixar a justiça para as coisas maiores, para a nossa defesa pessoal, para a coisa que é nosso patrimônio, nossa vida, principalmente a nossa vida. Não, mas hoje... E não qualquer bobagem. Hoje, assim, se o Senair sair daqui do estúdio e me chamar, ou aqui no estúdio me chamar de... Gordo. Feio, de gordo, eu vou na justiça. Pô, o cara me ofendeu. Eu ofendeu a minha moral. Ah, a minha moral foi abalada. Não, agora... É isso que acontece, gente. Mas vem cá, a justiça tem que existir, mas ela não... Eu acho que ela está sendo banalizada, que as coisas banalizadas, sendo levadas para a justiça. Quer dizer, está faltando entendimento. Está faltando entendimento. O meu falecido bisavô dizia assim, em italiano, que chegaria um tempo em que as pessoas não se entendiam mais, não se entenderiam mais, e seria o fim dos mundos. Pelo jeito... Nós estamos... Por isso que eu falo, vai piorar bastante, para a gente se convencer que nós estamos no caminho errado. Nós temos que nos convencer que estamos no caminho errado. Nós temos que fazer uma reciclagem de vida, nós todos, uma reciclagem, falar para os nossos pais que a briga não compensa, que essas coisas todas que estão fazendo não compensam. nós temos que voltar um pouco no tempo e ver como os colonos viviam, como os nossos antepassados viveram, se ajudando, sendo solidário, o problema teu é meu também. Inverter totalmente essa lógica que existe hoje. Eu quero tirar uma vantagem toda mais. Então, voltando ao assunto do Temer, ele propôs também a reforma política. Nada. Propôs a reforma de tudo que foi coisinha, a trabalhista. Era a grande oportunidade... Uma mini reforma trabalhista. Acabou com o sindicato. O sindicato vai voltar. É apenas um rodeio e vai acabar onde estava ou muito próximo. Então, nada de positivo que a sociedade precisa. Nós, brasileiros, precisamos de uma nova ordenação jurídica, uma nova ordenação das coisas que estavam acontecendo e que funcionavam foram deturpadas, foram se tornando relativas e dou o exemplo bem claro da nossa segurança pública. Que segurança pública? Se o cara é preso... É isso, segurança. Não, mas de outro... O que mais me irrita, o cara é preso, no outro dia é solto, aí vai para a justiça e faz um... Sabe? E aquilo vai enrolando, enrolando, enrolando e alguém tem que botar dinheiro? Hoje a justiça custa a cara para nós. Mas tem aquelas assistências judiciárias para aqueles que não podem pagar, que são, muitas vezes, cometem mais crimes. Então, essa discriminação... Discriminação. Discriminalização. E que o promotor público falou aqui sobre o desencarceramento. Muita gente preconiza e ele não. E eu concordo com ele. Não é o desencarceramento. É bem o contrário. É fazer com que as pessoas paguem pelos seus erros. Que quando você vai cometer um erro, opa, eu tive meu irmão, eu tive meu vizinho que pagou pelo erro, eu não vou cometer. Então, esse exemplo de cumprimento de penas e que sejam penas um pouco mais severos do que estão acontecendo hoje, hoje, o crime está compensando. Essa é a verdade. Com certeza. Voltando a nossa... Para não fugir do assunto, governo Temer, há um ano, o que o governo Temer fez? A PEC dos gastos públicos. Depois, o próprio presidente tem que mandar para o Congresso Nacional um projeto de lei... Olha, eu vou fechar no vermelho. E não vai ser um pouquinho. É um montão, né? Uma dívida, um rombo grande nas contas da maior empresa do Brasil que se chama governo federal. Bom, isso ensaiou uma reforma da Previdência que parou no meio do caminho. Prometeu uma reforma trabalhista, ela foi muito remendada, chegou lá no final bem longe, talvez, do que devia ser. Falou numa reforma tributária, ficou no papo e deu. E o que mais fez o governo Temer? Baixou o juro. Baixou o juro. A inflação está baixa. A inflação sob controle. Liberou a Petrobras para praticar o ajuste de preço. Hoje, os combustíveis estão aumentando geralmente aumentam, aumentando todo dia e assim vai. Disfarçadamente aumentou. é 1.0 não sei o que por cento. Disfarçadamente aumentou bem. A energia elétrica aumenta. E outro detalhe, desde quando a tabela do imposto de renda não é reajustada. Nós aumentamos, nós estamos defasados em 83% da nossa tabela do imposto de renda. Nós estamos pagando, todo ano aumenta o nosso imposto, porque a tabela não é reajustada. Todo ano, né? aumentamos com o nosso imposto. Se fosse ajustada a tabela, nós não estaríamos pagando mais, né? O isento seria 3 mil e alguma coisa. Hoje com 1.800, se eu não me engano, nós já começamos a pagar. Já começamos a pagar, né? Com certeza. Com certeza. Bom, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores aqui no programa Cidade Aberta. Em seguida, a gente volta dando continuidade, falando com o empresário Sinair Gomes da Silva. Tem ainda o rescaldo que fez o governo do Estado no último ano que durou mais pregos. Será que faltou prego para o Sartori? Tem pendurado muito salário por aí, né? Dos servidores estaduais. E aqui no município de Favopili, o que fez a Prefeitura Municipal? A gente volta em seguida com o Cidade Aberta de hoje pela sua TV Cidade, o nosso canal 14, a nossa TV. Refeições de dar água na boca. O sabor da comida caseira bem preparada. Servida em espaço amplo, organizado, local para um bate-papo e o tradicional churrasco gaúcho servido no ponto. Nas quartas-feiras à noite, a tradicional vitela. Pratos preparados com carim. Grande variedade de sobremesas. Restaurante Stefanon. Muito mais que um restaurante. Pista de danças, amplo local para festas, casamentos, formaturas e aniversários. Stefanon. O restaurante anexo ao ciclo operário em Favopilha, na rua Rui Barbosa, telefone 3261 4034. Olá, amigos da TV Cidade, né? Me chamo Joana Butelli, sou nutricionista. Estou aqui para passar algumas dicas de nutrição para vocês. Espero que guardem elas, anotem aí, são preciosíssimas. E hoje eu vou fazer um conjunto de como seguir esses passos que a gente dá, né? Então, assim, primeiramente, vamos tomar um belo café da manhã, né? Temos que nos alimentar para acordar assim. Essa história de jejum, volto a falar do individualismo, né? Então, eu acredito que o café da manhã precisamos nos alimentar para sair de casa. Crianças, idosos, nós adultos, precisamos ingerir um pouquinho de carboidrato com proteína para sair de casa. Dica 2, né? Não fiquem também muito tempo sem comer. Embora que eu volto a falar do individualismo. Tem pessoas que, às vezes, ficam das 7h ao meio-dia sem precisar um lanche. Mas se você tem fome no meio da manhã, não vá atacar biscoitos. Lembrem a regrinha. Desembale menos e descasque mais. Vem quem? Uma fruta, vem um grão, vem um iogurte. Ok? Dica outra, a hora do almoço. Lembrem, cinco cores no prato, bem variadinhos, nada de frituras. A fritura vai virar lá em eventualmente uma festinha. Se precisar beber, peça assim um copo de água, coloque uma rodelinha de limão que ajuda a digestão. Sobremesas, hoje temos frutas variadíssimas, não vai lá buscar um pedaço de melancia que está na época, vai buscar um pecego se precisar. Um chocolate latinho 70% de cacau, vou dizer que começaremos à tarde muito bem. De tarde, que nem amanhã, tem muitas pessoas que trabalham direto e ficam culpadas por não conseguir lanchar as três, mas não tem fome, então não precisa comer também se não tem fome. Mas quem tem fome no meio da tarde, opte por um iogurte mais saudável, sem polpas e químicas. Opte por uma fruta, também cuidem, quando possível, bote uma aveia nela para dar mais fibras que a gente precisa. Tomem água, tomem chimarrão, chazinho sem açúcar, isso tudo à vontade. Vem a janta, que aí vem o nosso dilema, janto às seis, janto às oito, termino o trabalho às dez, que horas que eu janto? Depende do que você faz. Às vezes as pessoas às seis horas precisariam fazer um lanchinho porque vão jantar às oito e meia, tem filho para dar banho, chegam do trabalho mais tarde, ok, tem fome seis horas lá, come um grão, come uma castanha, come um pedaço de coco, coma um iogurte, quem chegou, tome um café com leite, se gosta tanto, para às oito horas fazer uma janta mais leve. Lembrem que também nós vamos repousar, praticamente acho que nenhum de nós sai correndo essa hora para fazer uma maratona, então nessa hora vamos fazer um saladão, o tempo acredito que está melhorando, apetece comer mais um, umas folhas verdes, um tomate, um palmito, cozinha um brócolis, com isso acrescente uma proteína, um ovinho mexido, acrescente um guisadinho, uma carne moída, coloque lá uma ervilha, evita um pouco à noite de comer massas, pães, porque a gente vai fazer o que? Vai dormir. Todo esse excesso que a gente colocou, o corpo fará um depósito. Seria bom se ele falasse, não, vai tudo embora, mas isso ele ainda não faz. Então cuidem muito esse comer noturno, se um dia foi para um aniversário, foi para uma pizzaria, isso não tem problema, mas que o resto da sua semana seja o mais saudável, seja o menos embalado, quanto mais orgânico, com menos química, menos produtos, aditivos que hoje a indústria está colocando e está nos causando muito problema. Bebam água, não precisa forçar a água, e essas são as dicas, acho as mais valiosas para vivermos assim no dia a dia e para sempre. Farmácia Zaga Farma em Farroupilha, com seus dois endereços para melhor servir a sua clientela. Pena de Moraes 397. Tela entrega 3261-3726. Na Júlio de Castilho 784, espera você para lhe atender com qualidade e preços competitivos. A facilidade do cartão H-Farma para você comprar em cinco vezes sem juros. Além de toda a linha de medicação, possui também uma grande opção de suplementos nutricionais. Na linha KIDS, possui os florais usados mundialmente como terapia complementar. H-Farma, sinta-se bem, sinta-se em casa. Olá, amigos da TV Cidade. Me chamo Milena Valmorbida da Lanhese, sou engenheira de alimentos e tenho um assunto de suma importância. As vigilâncias sanitárias de cada município desempenham um importante papel para que os estabelecimentos produzam e distribuam alimentos seguros, pois trata-se de uma questão de saúde pública. Exijam que os estabelecimentos aos quais você frequenta sejam fiscalizados pela vigilância sanitária do seu município. Emporio das Carnes, Rua Marechal de Odoro da Fonseca 356. O Emporio das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Emporio das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Emporio das Carnes está à sua disposição na rua Marechal de Odoro da Fonseca, 356, Watts, 054-999-90-0073. Cidade Aberta no ar aqui pela TV Cidade Canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha. Se você não tiver o canal, enfim, aqui está bem fácil. Baixe o aplicativo da TV Cidade no seu celular. Você vai ter a TV Cidade na palma da sua mão, acessando ao vivo, gratuito, gratuitamente a nossa programação. Quer mais? Não, a gente faz tudo para estar sempre junto com você. É a tecnologia chegando também na TV Cidade. Além disso, tem Facebook, onde são postados os programas e ainda o YouTube, que também recebe o registro de todos os nossos programas Cidade Aberta. Muito bem, então, são oportunidades de estarmos sempre conectados e juntos. A presença hoje aqui nos estúdios é do empresário Senair Gomes da Silva. Senair, e no governo do estado do Rio Grande do Sul, na gestão do Caxiense, do Farro, ou Piliense, melhor dizendo, José Ivo Sartori, o gringo das colônias, assim chamado também, no último ano, dá para enumerar algumas ações positivas ou mais ações negativas do governo Sartori? Continua patinando. Mas ainda no barro? Não sai do lugar. Não sai? E não vai sair. Vai ser mais um ano. Agora, com essa venda das ações, a possibilidade... do Banrisul. A possibilidade de vendas de 49% das ações. Mas parece que resolve o problema de duas folhas de pagamento só e depois... Foi. tão grande a disparidade entre a receita e a despesa e a gente não percebe uma preocupação. O discurso é um e a prática é o outro. Se a gente observar, e não é o Sartori, isso é histórico o Norte do Sul, as estatais estão no prejuízo, a máquina pública grande... A ser vítima de muitas, uma avalanche de questões trabalhistas. Acho que a Corsan ainda se equilibra um pouco. Mas a maioria das empresas estatais são cabines de emprego. E a gente já disse aqui mais que uma vez que os cabines de emprego, as pessoas que estão lá não têm os melhores currículos administrativos. Não falo de moral e outras coisas porque isso não cabe. Mas a parte administrativa. Quando você contrata alguém para a sua empresa, você passa por um RH, uma empresa de seleção. Quem tem uma seleção própria, tudo bem. Quem não tem, paga uma empresa que seleciona o candidato com as qualidades que você pediu, com as características que você exige no serviço público essas exigências são quantos votos ele consegue para o partido, quantos votos ele conseguiu para o partido. Ele tem a sua credencial abonada para trabalhar no serviço público através do CC ou através de outras coisas. Então, normalmente, não se formam os melhores esquadros na administração porque o Saitori não fugiu a regra. Ele continua... O empreguismo. O empreguismo. Continua levando amigos à volta dele. Não tenho nada contra os amigos dele. Até um PM de vista conhecido e famoso, Luiz Roberto Andrade Ponte, disse para mim, textualmente, como é que a gente se elege e vai deixar um amigo quem trabalhou para a gente e desempregado. Como se emprego, política é emprego. Então, eu acho que definitivamente a política brasileira terá que ter uma mudança muito grande para que isso não aconteça. A política tem que ser uma coisa feita com amor, com dedicação, com carinho, com interesse no bem público. Pensando nas pessoas. E não na pessoa. E por isso não pode passar mais que dois mandatos. Essa é a realidade. Porque aí você vai ver a sua vida o seu currículo vai ter sequência. Você saiu? É a mesma. Eu sempre faço esse comparativo. O Carlinhos Paese vem aqui sempre. Foi presidente da SIC. A Nádia foi presidente da SIC. O Senaio foi presidente da SIC. Três anos. Da SICs. Começamos, a partir do meu mandato, três anos. Ano 0,2. A gente ficou três anos se doando e eu não cobrei nem o combustível para o Evolto Alegre nas reuniões. Isso eu peguei do meu bolso. Não pegou o cachê? Não peguei. Nunca? Nunca. A dona Carla tem tudo lá detalhadíssimo. o Coloda assinava do lado a precessão de contas mesa a mesa SICs. Porque eu disse como eu vou fazer isso de uma maneira voluntária e de uma maneira graciosa? Eu não quero o meu nome amanhã depois jogar no ventilador por uma nota fiscal ou por alguma coisa que eu pare. Então, na dúvida, eu pago. Deixa quieto. Eu não quero cobrar aquilo que tiver uma mínima dúvida e por esses dois anos. Não foi por isso que eu me tornei menor ou maior. Continua essa Nair de sempre. Não tem assim essa diferença. Aprendi muito. Aprendi muito nesses três anos que eu fiquei lá. E principalmente com a Garante Serva também. Me abriu os olhos para o mundo. Então, isso é uma coisa. Eu fiquei nas duas entidades, uma três anos e a outra quatro. saí de lá, preparei meus sucessores da maneira que eu pude de uma maneira simples, de uma maneira objetiva e caí fora. Então, o político teria que ter essa percepção. Não, eu vou fazer o que eu posso em dois mandatos no máximo e eu preparo o meu substituto. Eu vou ter orgulho de dizer, o Adamax estava do meu lado, trabalhou comigo e agora ele dá sequência àquilo que eu penso. ao projeto da entidade, ao projeto do governo. Então, voltando ao Sartori, eu acho que o maior erro do Sartori é justamente levar essa coisa sabendo que é assim e não ter feito lá no... Como a gente diz, empurrando com a barriga? Empurrando com a barriga. E vamos ter que esperar o professor que é piso, vai ter que ir na turma mesmo, o professor vai continuar sofrendo e digo mais, dificilmente o próximo governador vai resolver. Claro que o Sartori é vítima de um processo todo também, mas talvez ele podia ter começado mais cedo algumas questões. Tem um momento em que tem um certo rompimento de tudo o que está acontecendo. Independente do momento, se era lá no primeiro ano ou no terceiro ano de governo, seria difícil. Mas ele está buscando uma reeleição, o partido está empurrando ele para aquele... Não tem outro, não. Quem você vai lançar pelo PMDB ou por uma coligação, já tem gente aí, delegado, de polícia lançando a candidata do governador. Então a gente nada contra o delegado de polícia, mas aí eu pergunto, e o teu currículo de administrativo, meu amigo, qual é? É a pergunta que fica. Então, se você olhar a lista de candidatos à presidente, a lista de candidatos à governador agora, você fica assustado. Será que nós vamos ser comandados por isso aqui? O que o Sartori fez no último ano, eu nem vou falar, isso foi lá no começo, aumentou impostos, mas foi lá no começo do governo dele, no último ano, o governador tentou, fez uma mini-reforma administrativa, fundiu, juntou algumas secretarias, mas não saiu ninguém. Exato. tentou também vender três estatais, a Companhia Rio Grande de Mineração, a Sulgaz, e tem mais uma, e parte da C, eu acho que era isso, né? É, a Corsão não estava nessa. Tentou isso, o que mais? Brigando com o governo federal, embora houvesse alinhamento político, não, não é das estrelas, da chama, nesse caso, alinhamento político, mas a briga com a dívida federal, com a dívida com a União, agora parece que o governo não está mais pagando a dívida com a União, enfim, nesse sentido. O acordo está saindo. O que mais? O que mais? Finalmente vai ser um acordo, agora, com a dívida, mas o fato é que a lei Candir não vai ser ressarcida para nós, que é o justo, como não vai ser ressarcida para Estado nenhum? Então, isso é muito ruim, você cria uma lei lá atrás, 90, alguma coisa, e nunca foi cumprida, e é federal, e os Estados prejudicados continuam cada vez mais prejudicados. Eu digo assim, o problema do Rio Grande do Sul, nós temos um problema geográfico. Para quem nós vamos vender para o Sul? Para ninguém. Acaba ali o país. Nós só podemos vender para cá. Aqui é o mar, aqui não tem ninguém, aqui já é um país internacional. Para nós, brasileiros, nós estamos de costas virados para o consumo do Brasil. Então, geográficamente é muito ruim. As matérias-primas vêm de lá, nós industrializamos e devolvemos para lá. Sim, mas quem está produzindo lá? Os impostos mais caros, a energia mais cara, nós não temos estradas, isso é um custo adicional, nós não temos estradas. Então, uma coisa vai puxando outra. Então, por que a Gerdau, já está se transferindo da parte do Instituto de São Paulo, vai ser até o final do ano, depois a Gerdau vai ser administrada lá. Aquele prédio da Farrapos 18, 11, vai ficar para ser alugado, para uma descandidata alugar, aquele prédio, é charmoso, é histórico. A Gerdau é uma empresa histórica do Rio do Sul, a sua administração deve ser toda em São Paulo. Vai para São Paulo. São mais de 100 executivos que saem, deixam de consumir. As maiores empresas de Caxias estão transferindo as suas plantas principais para outros estados. Inclusive, Marco Polo. Marco Polo, Randon, e outras empresas estão transferindo as suas plantas para outros estados. outras estão criando unidades no Paraguai. Porque lá é tudo menos energia barata. Até porque a Itaipu agora é tanto nossa quanto deles. Acabou o contrato. Então, agora, eles têm uma energia super barata, eles não têm a máquina administrativa tão pesada quanto nós temos. O Paraguai é isso, né? Isso. E é o país que mais cresce nos últimos anos. Tem mirado, inclusive o Brasil e a nossa região. Então, nós, o Raul Randon já disse isso e outros empresários de ponto já disseram. Se eles fossem mais jovens um pouco, estariam. E o Raul foi bem claro. Se não fosse o tamanho e o que ele fabrica, já estaria no Paraguai. Aqui para a Farroupilha, falamos do governo federal, governo estadual e o nosso governo municipal, a gestão do prefeito Clayton Gonçalves. Qual é a tua avaliação? Continua o problema do hospital. O problema sem solução. O câncer continua? Um problema muito sério, grande. O maior problema da administração pública se chama hospital. O prefeito disse que o orçamento do município de Farroupilha foi entortado pelo hospital. Eu até acredito, porque se... Mas vem cá, o município tem que colocar recursos no hospital. A gestão da saúde eu acho que ele falou uma coisa correta, entortou. Mas e por que que entortou? Por que que chegou a esse ponto? Eu acho que o prefeito, ele pode ter ganhado nota dessa em tudo o restante. Agora, o grande erro que apaga o que ele fez correto foi ter feito a intervenção no hospital. Agora, que é uma área que ele conhece. Que ele conhece. Por isso, até hoje, não dá para entender. Fazer gente de fora, uma experiência. Com um hospital, com saúde, não se faz experiência. Ele sabe disso. Ele aprendeu na medicina que se corta no lugar certo. Se ele cortar errado, ele sabe que dá morte. Então, por que fazer a coisa toda errada? Na minha avaliação, eu não sei o que que levou, quem o aconselhou, porque administrativamente ele tinha pouco conhecimento. Ele não tinha conhecimento suficiente para dizer eu faço uma intervenção e eu vou... Administrativa e politicamente, talvez, né? É, então, eu acho que essas coisas, a gente fica com dificuldade porque não conhece o real problema. Não conhece as razões que o levaram a fazer isso. Mas, por outro lado, aqui ainda tu tem uma coisa positiva. A pista de caminhada está andando. A pista de caminhada está caminhando. Como no Avenida Estadual, dia 11 de outubro, se inaugurou a rótula da 470. Nível federal, na verdade, né? Ah, é que a 470 é federal. É federalizada. Enfim, é o DENIT, Departamento Nacional. Mais de 20 anos que estamos... O trevo da tela sul muda, né? Mas não resolve o problema. Não, não resolve. Não resolve. Ele ameniza. Saúde é problema em Farroupilha. O que mais? Ações boas que, na tua visão, que o prefeito tenha, além da caminhada, da pista de caminhada. Sistema de sinaleiras da 453. Do trevo da Avenida da Santa Rita. Melhorou bastante. Os parques públicos melhoraram muito. Os parques, o complexo do Salto Ventoso, o Parque da Emigração Italiana em Nova Milano, o Parque dos Pinheiros. O Parque dos Pinheiros. A cidade está um pouco mais humana. Agora colocaram um caninho nos postes para os caras botarem o cigarro lá dentro. Isso é excelente. Caninho branco que o pessoal fuma e coloca lá o cigarro. O topo de cigarro, né? O cigarro não fica chocado na rua. Então, a cidade... Mobilidade urbana. Eu não tenho muito conhecimento, não tenho ouvido muitas reclamações. Eu vejo um ônibus andando por aí, mas não sei se isso está resolvendo ou não. Mas não se ouve o pessoal reclamar. Atração de empresas. Isso, acho que é um... Aliás, vai atrair que empresa. Numa época dessas? De onde? Então, ele pegou nesse aspecto e por isso que me surpreende o orçamento municipal. Algumas obras estão acontecendo. Não tem atraso de salário, né? Até o momento, não. É. Me surpreende essas coisas porque é um município diferenciado. Caxias está numa situação financeira horrível. Uma pinta aí, barra. Horrível. Horrível. Porque ela é principal ambiental mecânico. Nós aqui estamos, inclusive, desenvolvendo mais... O que nos segura é que a nossa economia é diversificada. Muito diversificada. Aí tem aquele ditado que é a males que vem para o bem. Episódio 1994 com a Grandene, né? E a agricultura é muito forte. Sim. O agronegócio. O agronegócio. Eu estive sobre o que eu falei aqui e a cidade está muito bonita e a região... E aí eu falando com o pessoal de lá, não, aqui não tem crise. O agronegócio não tem crise. Então, que bom que nós também aqui temos um setor primário muito forte. Sinair, continue conosco. Nós encerramos aqui a primeira edição do programa Cidade Aberta. Ao longo da programação da TV Cidade nós voltaremos com a segunda edição do nosso programa dando continuidade ao bate-papo com o empresário Senair Gomes da Silva. Você fica aqui com a gente na nossa programação. Vêm aí muitas novidades, ainda muitas atrações ao longo da nossa programação e nós vamos nos encontrar logo mais com a segunda edição do Cidade Aberta continuando o bate-papo com o empresário Senair Gomes da Silva, nosso convidado. Fique por aí. e a gente se encontra na TV Cidade. E aí E aí